Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, estamos aqui no CSGO, por que? Porque vocês estão vendo o título lançou um mapa novo, aí você fala assim, mas eu venho no CS e não venho esse mapa novo, correto, porque esse mapa novo está no workshop, no workshop, você vai ver que vem aqui, oficina, vai clicar aqui em cima, acessar oficina, clicando em acessar oficina, lá vai estar de cara, The Cache, Que é o mapa que a gente vai entrar agora, o mapa The Underline Cache, que é aquele lá de baixo, Cache New aqui, isso aqui, bom, já na parte de escolher, vocês já estão vendo que é diferente aqui, já está bastante verde o mapa, eu vou entrar aqui de TR, mas a gente vai ver todos aqui, eu vou botar um exec aqui, exec treino, vai sair todos os bots, tudo certinho, porque a gente só vai verificar o mapa, vou comprar uma arminha aqui qualquer, umas granadinhas de boa, então vamos embora, mano, Já de início aqui, já estão vendo que está bastante verde o mapa, a Cache, para quem lembra a Cache, ela era toda meio que cinza, tudo cinza, como se fosse só essa parede aqui, essa parede aqui fosse toda ela, o mapa todo, então já estão vendo que é diferente aqui, está mais um tema Chernobyl, muita gente está falando que é um tema Chernobyl, então vamos embora aqui, Para B, vamos dar uma conferida ali para B, na B aqui já está totalmente diferente, o mapa está muito bonito, muito, muito bonito, a resolução que eu estou gravando é a mesma que eu jogo, que é em 1024x768, então está um pouquinho diferente para vocês, não dá para ir para lá, lógico, porque aqui não tem como, mas tem grama, aqui dá para você se esconder um pouquinho, está ligado? Dá para o cara forrochar, dá de boa, mas o que a gente pode dar uma olhada? Vamos olhar de cima aqui, dá para a gente avançar por aqui, vamos ver o que tem para cá, aí tem nada, tem nada, tem nada, mas até aqui a gente tem coisas, de boa, mas não dá para ir para lá, portãozão aqui, não lembro se tinha antes, acho que não tinha esse portão aqui antes, não estou lembrado desse portãozão de antes, Dá para ver que tem bastante lugar, porque dá para se esconder aqui, cara, dá para ficar agachadinho, dá para surpreender o cara ficar aqui em cima aqui, o cara com a sua cara já toma rajadinha, tem bastante opções, Ah, já de início, o FPS cai um pouco, vocês estão vendo que o meu FPS está entre 190, 200, está ligado? Mas antes aqui pegava 300 nesse mapa aqui, então fica esperto, ele cai um pouquinho bastante o FPS, cai um pouquinho bastante, Ah, vocês entenderam? Ah, aqui tem outras coisas novas, dá para varar, de boa, então vara tranquilo, você vê um cara ali, tipo, o cara está aqui, bota uma varadinha aqui, aqui é o caminho para o meio, está normal, só que, dá para jogar granada aqui por cima? Não, não, ah, essa parte aqui tem algumas granadinhas, aqui tem algumas granadas, tá ligado? Tipo, essa daqui que é da, que é da Smoke, essa daqui, A gente vai cair essa Smoke, ó, Smoke CT, foi perfeita? É, foi perfeita essa Smoke CT, de boa, e tem a Molotov também, então dá para fazer ainda, vamos dar uma olhadinha na Molotov, a Molotov eu não estou lembrado, não sei se é aqui, É, é, essa Molotov também foi boa, dá para pegar os caras aqui com a plantinha aqui, ó, de boa, dá para fazer, então, só normal aqui, as Molotov, a Smoke CT, não mudou nada, Eu estou gostando desse mapinha, velho, bem verdinho, diferenciado, aqui mudou bastante, ó, aqui mudou bastante essa parte aqui, ó, vamos ao primeiro olhar aqui dentro, Ah, aqui também mudou um pouco, aqui dá para você subir também, agora, dá para você subir em cima da caixa, dá para ficar aqui em cima? Ô, eu estou doido, calma aí, não, dá não, cara, que susto, velho, que susto, não dá para ficar aqui em cima não, ó, vocês vão ver que está uma parede invisível aqui, ó, não dá para o cara passar por aqui, Nossa, que susto, já, cara, é, tem um lugarzinho aqui que, é que eu estou usando o comando de treino, tá, gás, por isso que eu estou passando, Ué, a granada passa, né, mas o player não passa, mas dá para fazer uma flecha, tá ligado, o cara quiser uma flecha e meio, já dá para meter uma flecha aqui, ó, uma flecha e meio, de boa, já era, mano, olha onde que ela explode, ó, na cara do cara aqui, ó, agora aqui dentro, aqui mudou bastante, ó, Então, um gozinho de arminha aqui, isso aqui já tinha antes, as caixas, elas estão do mesmo tamanho, porque dá para ir para cá também, ó, dá para pular, de boa, dá para ir para cá também, Tem bastante lugarzinho, só que mudou a estética mesmo, ah, tá, aí tem como subir aqui, ó, se eu não me engano, é aqui, ó, calma aí, calma aí, acho que dá para subir ali sim, É, eu vi um vídeo, o cara subindo aqui, velho, não, acho que tiraram, tiraram, botaram esses canos aqui, eu acho que eles tiraram, porque senão ia ficar uns caras no cantinho aqui, ia ficar muito fácil, tiraram isso, Vamos dar uma passadinha aqui por dentro aqui agora, chegando já na base dos caras, da CT, maneiro, maneiro, ficou bonito, aqui, ó, mudou a paradinha aqui da... A paradinha aqui mudou, lá de cima, dá para ver normal, deixa eu ver se o cara fica aqui, dá, dá para ver de boa, aqui, ó, aqui tem um lugarzinho bom, ó, dá para fazer o que? O cara vem aqui, sobe aqui em cima, e olha, meio da smoke, ó, aí que você vai olhar, olha lá, às vezes não dá para ver nem o pezinho do cara, dependendo do jeito da smoke que você faz ali, não dá nem para ver o pezinho do cara, ó, o cara já chega aqui, ó, mas acho que dá para ver sim, velho, acho que dá para ver sim, dá para ver sim, só se a smoke vai pegar mais embaixo aqui, deixa eu ver se eu consigo. É, pode ser que aqui não dá para ver em cima, dá para ver aqui, mas em cima não dá para ver se tem alguém, mas isso já chama a atenção do cara, né, de boa, de boa, mais alguma coisa por aqui, aqui dentro dessa base, não, não, de boa, vamos indo para B aqui, vamos ver a base CT como é que está, essa partezinha aqui está normal, Nossa, está bonito o mapa, hein, velho, que que é isso, mano, olha isso, o mapa ficou outro jeito, velho, porque eu resumindo aqui, cara, está a mesma coisa, tipo, ah, tem uma parada no meio que eu tenho que mostrar ali, está a mesma coisa da anterior, só mudou o design mesmo, tipo, botou essas coisas mais verdes, mais vivas, né, ou mortas, não sei, né, porque as coisas verdes também podem ser mortas, você não sabe, né, não é? Tá, tá, que boa aqui a base dos caras, vamos dar uma olhadinha no meio aqui, ó, no meio agora tem essa paradinha aqui, ó, agora o cara pode olhar, pode olhar daqui, ó, mas só que, vamos lá de novo, que a gente não olhou aqui, tem como varar aquela parte ali, ó, se o cara ficar aqui em cima aqui, ó, se eu não me engano aqui, Vara lá, é isso mesmo, é uma paradinha assim, ó, o cara daqui de cima consegue varar lá, se eu preciso subir, aqui, ó, é aqui, ó, deixa eu ver aí, é, um pouquinho mais para baixo, é por ali mesmo, ó, naquela partezinha, dá para varar o cara que está aqui dentro, aqui, ó, então, não é tanta vantagem que o cara ficar nessa parte aqui, não, já acharam ponto para varar a pessoa. Mas mesmo assim, é mais uma opção, porque o cara já entra cravado ali, ou ali, então tem que ser três pessoas olhando ao mesmo tempo, que ele vai ter que escolher, ou olha ali, ou olha aqui, ou olha aqui, então, é uma nova forma para o meio aqui ter uma opção, Não, porque o meio era muito difícil olhar meio, tá ligado, sozinho, essa parte é muito difícil, porque sempre, tá ligado, o cara bota ali, vem outro por baixo, e aí quebra, mano, mas ficou bom. Aqui é a rua, ruazinha, tá boa, olha o que mudou aqui, botaram um tanque, ó, botaram um tanquezinho, tanquezinho bonito, dá para subir nele? Dá, dá para subir nele, de boa, era igual, antigamente era um trailer, agora esse tanquezão, é, o bombzinho da AK tá bonito também, tá bem aberto, Reparei que parece que tá bem aberto por causa dessa caixa aqui, ó, parece que ela ficou um pouco menor, olha, não sei, tá a mesma coisa, deixa eu ver. Tá a mesma coisa. Ali é uma boa flash para poder cegar os caras ali, né, que tá vendo, mas tá a mesma coisa. Aqui se tiver encurralado, já mira aqui, ó, já flashou os caras, aqui já flashou os caras tudo que tá vindo daqui, de boa. É, ficou bastante legal, cara, o mapinho aqui novo, hein, da cache. Ó, mudou, foi essa parte aqui também, ó, agora tem mais espaço aqui, ó, cara, tem mais espaço aqui na porta azul. E tem uma coisa curiosa aqui, que esse bicho aqui, ele não sai, ó, blindado. A porta ficou maior, ó, ficou maior aqui, ó, o buraco. Então, antes tinha umas coisinhas quebradas por aqui, tá ligado, ficou legal isso. E aqui, essa parte que eu não tinha mostrado ainda, que ficou praticamente a mesma coisa, só modernizaram mesmo. Aqui duas cabinezinhas. Será que dá pra subir ali sozinho agora? Não, não dá não. É, então é isso, espero que vocês tenham gostado aí do videozinho, deixa eu tentar varar lá. Que eu acho que é aqui sim. É, lá, falei, mano, olha onde que a bala bateu. É um pouquinho embaixo, mas dá pra ir de boa. No meizinho. GG, ó, olha onde que a bala bateu. Atravessou ali, então tem que ficar esperto, mano. Porque daqui esse cara já pega, antes tinha um aqui, as smoke. Já a smoke já tá indo de boa? Aqui no meio, dessa. Errei um pouquinho, errei um pouquinho. Tem que esperar acabar a faixa toda pra poder pular. É a faixa 3 ali, ó. Esperou acabar. Agora tem que esperar oficialmente lançar nas paradas. O pessoal tá falando que não lançou ainda, porque acho que vai vir uma operação nova. Vai vir uma operaçãozinha nova, então estou esperando pra lançar tudo junto. Ó, operação mais mapa. Legal, mano. Tá, fiquei em pé. Nossa, olha aqui, mano. Aqui também dá pra ver, velho. Até aqui em cima do caminhão também. Mas do caminhão... Até o cara lá pode ver ele. Mas daqui, ó. O cara vem pra cá, fica agachadinho. Subiu. Dei. Quer ver? Do caminhão aqui, ó. O caminhãozinho ficou mais fácil. Mudou também. Acho que de lado da paradinha fica até melhor, velho. Ficar olhando aqui, ó. Você tem um pouco mais de ângulo de visão, ó. Aqui, ó. Ali fica muito assim. E aqui já tem um pouco mais de ângulo de visão pra poder olhar. Você pode até pular, ó. Viu? Você dá um pulinho ali, ó. O cara já bate e já cai aqui. Pegar informação. Gostei, gostei. E o cara daqui consegue ver logo? O cara, será? É... Acho que ele pode até ver, hein. Ali onde que a gente tava, né. Pode também ver essa visão. Mas é os dois, né, velho. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do mapa. Do vídeo. Deixa aquele like. Hoje não teve code. Mas semana que vem volta. Ou sábado e domingo. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui, velho. Tchau, tchau.